Ae pessoal, beleza? Eu vou gravar esse vídeo para dar minha opinião sobre o Honda City 2014 após um ano de uso o uso desse carro foi misto, rodovia, cidade também chegou a andar em estrada de terra, muito pouco, mas chegou a andar e eu não tenho o que reclamar do carro graças a Deus foi o que eu esperava, eu estava procurando o Honda ou o Toyota por conta da confiabilidade carro que é difícil, né? Dar manutenção tem um custo um pouquinho mais alto na hora da compra mas depois, o que dizem, né? As avaliações depois você vai ficar, dependendo do estado do carro conservação e tudo, você vai ficar tranquilo, tá? É claro que isso é imprevisível, às vezes você pode pegar um carro aparentemente está certinho, mas pode ser pode vir a ser problemático para você Bom pessoal, quanto que eu rodei com um carro? Não rodei muito, tá? É um carro que eu ando quase todo dia mas não foi aquela quilometragem excessiva que eu rodei eu comprei esse carro com 120 mil quilômetros agora ele está com 133.149 ou seja, eu andei aí no carro 13 mil quilômetros em um ano não foi muito, tá? Lembrando que eu rodei um pouco dessa quilometragem eu rodei em rodovia e rodovia, claro, dependendo do estado da rodovia o carro não tem aquele desgaste igual na cidade que você para, né? que você roda poucos quilômetros liga e desliga o carro rodovia você vai embora, né? Então, eu rodei bastante dessa quilometragem que foi em rodovia Bom pessoal, é um carro que não me deu trabalho, tá? Quando eu comprei ele eu fiz aquela manutenção básica, né? Troca de óleo filtro de combustível filtro de ar filtro do ar condicionado então eu fiz aquela manutenção básica no carro e pronto não precisei trocar peça à parte nem peça que tem desgaste natural também troquei as pastilhas de freio também, tá? para deixar, comprei não sabe o jeito que estava e troquei essas peças dei uma, claro fiz uma geral estava tudo certo então, consumo, pessoal o pessoal gosta de perguntar muito de consumo isso depende muito, pessoal da qualidade do combustível o pé então, acho que é muito relativo assim, né? de pessoa para pessoa de carro para carro se o carro está com manutenção em dia bom, pessoal o que eu observo aqui é que ele faz mais ou menos assim, uns 9, 8 quilômetros no álcool, tá? vou mostrar para vocês aqui vamos ver se dá para ver aqui quanto que ele está marcando aqui ó está marcando 9,8 tá? no álcool bom né? tá bom, pessoal essa média aqui que ele está fazendo, tá? essa média que foi na cidade, tá? ele está marcando que ele está fazendo 9,8 por litro com álcool o último combustível que eu pus aqui foi álcool eu pus 100 reais de álcool e ele está marcando essa média aqui para o pessoal que gosta de saber de quantos quilômetros faz por litro eu não acho esse carro aqui gastão ele é automático, tá? desculpa a sujeira aqui o pessoal está precisando dar uma limpada de... pula essa parte então não acho um carro muito gastão tanto no álcool ou na gasolina eu já pus gasolina já pus álcool tá? e uma coisa que eu gosto muito no Honda é essa profundidade aqui isso é muito legal mesmo você que costuma dirigir um Honda você pega um outro carro você estranha não ter essa profundidade você sente falta disso isso o Civic o City o Fit tem essa profundidade aqui que isso é muito prazeroso na hora de você estar dirigindo e eu venho de um Prisma como vocês sabem eu só tenho elogios para o Prisma também mas não tem... ó, pessoal não tem comparação esse espaço aqui do Honda, tá? o conforto, tá? não é nem o Civic, né? com certeza o Civic é muito mais confortável também, pessoal aqui atrás aqui tem bastante espaço né? tem bastante espaço o porta-mala é grande vou mostrar para vocês o porta-mala eu mostrei em outros vídeos né? mas vou mostrar aqui de novo às vezes você não viu os outros vídeos aqui a... o som dele, né? tem o Brutu tem CD tem MP3 tem... você pode atender aqui a ligação pelo Brutu não tem... essa versão não tem os comandos aqui no volante, tá? tem versão que tem essa não tem tem abertura do porta-mala na chave tá? deixa eu tirar aqui para vocês verem tem abertura do porta-mala na chave e tem abertura aqui também na alavanca aqui, tá? outro detalhe que talvez eu não mostrei nos outros vídeos o retrovisor é elétrico dos dois lados é elétrico isso aqui pessoal eu usei se eu falar que eu usei dentro de uma uma vez tá? duas vezes é muito, tá? não... para mim isso aqui muito difícil porque o retrovisor desse carro ele tem uma abrangência muito grande então muito difícil você ter que mexer ele e posicionar tá bom? olha o porta-mala pessoal o porta-mala bem grande você que procura um carro com porta-mala grande esse aqui é a boa pedida tá? tem o banco bipartido isso aqui ajuda muito pessoal ajuda demais isso eu já tive que usar isso aqui eu já utilizei para carregar uma compra que eu fiz eu não vou nem pausar o vídeo vou fazer aqui com vocês ó isso aqui ajuda demais pessoal banco bipartido tá? você tem que carregar alguma coisa isso aqui ajuda e esse aqui também dobra tá? se você precisar baixar os dois bancos por que que é interessante essa questão do banco bipartido? porque as vezes você vai levar passageiro ali e quer carregar alguma coisa aí você só baixa um ou outro isso aqui é bom demais ajuda tá? já travou tem o tem isso aqui para você pôr pôr o braço pôr o copo e tudo vocês podem ver uma cadeirinha ali do bebezinho bom pessoal eu acho que eu já falei quase tudo aí do carro aí da minha experiência tá? potência o carro para mim eu acho que não deixa a desejar em nenhum momento para mim atende perfeitamente de potência não deixa na mão tanto na rodovia quanto na cidade a suspensão dele realmente é um pouco dura tá? mas para mim não atrapalha em nada eu que venho de carros aí básicos né? que não tem muito conforto então para mim não me não me não sinto falta de... só vou ligar para vocês para vocês ouvirem aqui o barulho do motor dele esse aqui é o barulho do motor dele tá? tem duas ventoinhas ah! o ar-condicionado o ar-condicionado dele funciona super bem tá? atende a gente bem é um motor IV-TEC bem conhecido da Honda aí que vai sair de linha infelizmente bom pessoal é isso aí que eu queria mostrar para vocês tá? minha experiência depois do... de um ano de utilização aí do Honda City uma avaliação de usuário tá? de pessoa que realmente usa o carro não é ah! peguei o carro um dia aqui vou dar minha opinião a respeito do carro não opinião de usuário mesmo que eu acho que é a opinião mais importante que a gente deve considerar antes da gente tá comprando um carro tá? então fica esse vídeo aí um abraço a todos fica todo mundo com Deus